Oi gente, eu tô com um chate feio. Eu sou a Mari e eu sou a Ana. Não posso tá? Não, gente, eu acho feio na casa. Gente, hoje vai ser Ana reagear os meus 15 fatos. Na verdade eu vou falar esses 15 fatos agora, porque o outro vídeo que a gente fez, não sei se vai ser postado, a gente não tá decidindo, porque ele ficou muito longo. Mas eu vou falar de cabeça, porque aqueles fatos ela já ouviu. Primeiro fato sobre mim. Gente, é que eu ainda vou ter que pensar. Então pensa rápido. Sou muito bipolar. É verdade, é um saco, mas é verdade. Tímida. Só que eu não conheço, porque quando conhece... É um saco. Mentira, não é um saco não, é super divertido, ela fala muito, é legal. Eu gosto. Não sei falar sobre mim, cara. Isso é totalmente ruim. Então inventa, cara. Seja breve. Lembra dos outros. Não, esse vídeo não vai dar certo. Na hora, assim, vai levar o meu dia a tocar. Vai levar o meu dia a crescer. Para, pessoal, meu dia, eu sou chata.